O lobo que se achava o maior Oh, como eu sou lindo, maravilhoso e forte, o lobo mais atraente do mundo. Este ano vou ganhar o troféu de o maior vilão. É certo, dizia o nosso lobo convencido, vendo-se ao espelho. Ele não tinha dúvidas, ele era o lobo mais rápido, mais forte e o mais cruel de todos. Abriu o concurso para o lobo mais vilão e o mestre Mojo foi o escolhido para ser o júri do concurso deste ano. Na prova número 1, veremos quem é o lobo mais resistente. Quem conseguir aguentar o seu tronco mais tempo, será o vencedor. O lobão que o zoé deixou cair o seu tronco mal e lhe pegou. Pof! O grande lobo ainda resistiu um pouco mais, mas... Pof! Que fraquinhos! É uma vergonha a falta de resistência destas meninas! Usava o nosso lobo, enquanto aguentava firmemente o seu enorme tronco. Na prova número 2, veremos quem é o lobo mais rápido. Quem conseguir completar a maratona da floresta é o vencedor. Preparados aos vossos lugares! Partido! Amociou o mocho. Os lobos começaram a correr a toda a velocidade. O grande lobo depressa ficou para trás. O lobo Alfredo ia à frente. Mas o nosso lobo, muito mestreiro... Passou-lhe uma rasteira e... Zaz! Lá foi o Alfredo para o chão. Ha! 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 Nesta prova vale tudo! Disse o lobo, orgulhoso, enquanto cortava a meta. Na prova número 3, veremos quem é o lobo mais inteligente. A prova consiste em roubar os ovos do galinheiro sem ser apanhado. Anunciou o mestre mocho. Aos seus lugares! Preparados? Partido! O grande lobo, o lobo Valentim e o nosso querido lobo desataram a correr para o galinheiro. O nosso lobo foi o primeiro a chegar. A confusão no galinheiro era enorme. Mas ele foi o primeiro a sair pelos ovos. Quando já ia fugir, tropeçou. Pum! Os ovos caíram no chão. Ha! 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 Desta vez não ganhas! Disse o lobo Valentim. Isso é o que tu achas! Disse o nosso lobo. E num ápice, agarrou-nos ovos do lobo Valentim e fugiu a sete pés. O pobre do lobo Valentim ficou desconsolado a chorar sem os seus ovos. É mesmo inteligente o nosso lobo, que acabou novamente em... Primeiro lugar! Chegámos à última prova. Vamos ver agora quem é o lobo mais feroz. Os concorrentes deverão... E antes que o mestre Mojo pudesse terminar a frase, já os outros lobos estavam a desistir do concurso. Esse lobo é o mais feroz de certeza. Passa rasteiras, rouba os ovos dos outros. Eu desisto. Não quero saber do concurso para nada. Dizia um dos lobos revoltado. Muito bem, caro lobo. Parece que és tu o vencedor. Mesmo que não mereças ganhar, aqui tens a tua medalha de ouro e o teu troféu. E dizendo isto, o mestre Mojo levantou o voo e desapareceu por entre as árvores. O nosso lobo estava radiante. Não cabia em si de tanta felicidade. E gritava bem alto para todos ouvirem. Ganhei! Ganhei! Uau! Urra! Sou o maior! Sou o lobo mais vilão do mundo! Exibiu o seu prémio durante todo o dia. Dando vivas e elogiando-se vezes sem conta. Estava tão vaidoso que correu, saltou, colou, afastou-se tanto de casa que, ups, perdeu-se no meio da floresta. E agora? A noite cobriu o bosque e o pobre lobo caminhava sem rumo. Os barulhos que se faziam eram um pouco assustadores, mas o que ele menos queria era dar parte de fraco. Eu não tenho medo. Eu sou o lobo mais vilão do mundo! Gritava ele, mas não muito convencido. Um barulho aqui, outro barulho ali e outro ainda mais forte. Levaram o lobo ao desespero. Ai, ai! É melhor fugir! Vem um monstro! Socorro! Ele bem que correu o mais depressa que pôde, mas, coitado do nosso lobo, nem se apercebeu que estava prestes a cair num buraco. Aterrou no buraco mais fundo que alguma vez se viu. É o fim! Estou condenado! Chorava ele sem esperança. E os sons assustadores continuavam a assombrá-lo. O que seria do nosso lobo? Do que seriam aqueles dois olhos enormes que espreitavam no topo do buraco? Oh, santo lobo, vou ser devorado por aquele monstro! Lá de cima ouviu-se uma voz. Para com essa choradeira, lobo medricas! Não era nenhum monstro, mas sim o mestre mojo. Ah, és tu! Tregaste-me cá um susto! Disse o lobo aliviado. O mestre mojo estava muito irritado e, antes de levantar voo, ainda acrescentou. Essa tua barulheira ensurdecedora fez-me perder a refeição da noite. Estás a afastar os coelhos todos. A noite foi passando. Sentado no chão do buraco escuro, o lobo aproveitou para refletir sobre o seu dia. Ele estava verdadeiramente envergonhado das suas atitudes. Pouco a pouco, o dia começava a despertar. Felizmente, com o nascer do dia, surgiu também a salvação. O Valentim, o lobo mais esperto, conseguiu descobrir o rastro do amigo perdido. O Josué, o grande lobo e o Alfredo logo o seguiram em busca do nosso perdido lobo. Rapidamente chegaram ao enorme buraco onde estava o coitado do lobo a gritar por Socorro! Socorro! O grande lobo, o mais forte, segurou numa corda com toda a sua força. O Josué, o mais hábil, desceu pela corda para ajudar o nosso lobo a subir. Finalmente o lobo saiu do buraco, muito feliz, mas também muito cansado. Então, Alfredo, o mais veloz, pegou nele e levou-o rapidamente para casa. O nosso lobo estava mesmo muito envergonhado. Desculpem, meus amigos, fui mesmo, mesmo... Parvalhão, enervante, pretencioso e convencido. Antecipou-se o grande lobo. Mas deixa lá, gostamos de ti na mesma. Disse o Josué. Finalmente, o lobo percebeu que o prémio mais valioso que se pode ganhar é um grupo de amigos assim. De ouro. E com pozinhos do Perlimpimpim, esta história sobre competição e tontices do nosso querido lobo chegou ao fim.